Linha de recuperação? É, eu estou em recuperação e receio que eu vou ter um deslize. Pode ir a uma reunião? Não, não tenho essa opção. Eu assustaria todos. Ah, não seja dura com você mesma. Não vamos julgá-la. Como se chama? Tiffany. Escute, Tiffany. Eu sei pelo que está passando. Sabe? É, e aliás, eu vou te contar um segredo. Eu tive um deslize esses dias. É mesmo? É, e acredite, não foi nada bom. Nunca é, não é? Não, na verdade eu levei três horas para limpar a bagunça. Oh, meu Deus, nem me lembre. Mas eu não estou me martirizando por isso. Sabe por quê, Tiffany? Por quê? Porque Roma não foi construída em um dia. Tem razão. Você tem toda a razão. Alô? Isso, ela mesma. Quem fala? Ah, eu entendo o que você é. Eu só não sei como tem o meu número. Porque é um número fora da lista. Não tem na lista esse número, entendeu? Pit Petters? Ah, já, eu o vi ontem. Como assim? Não, não, eu não tenho nenhuma relação com ele, não. Ele é um paparazzi que vive tirando fotos minhas. Em poses comprometedoras, sabe? Hedman, um diretor. Ai, um diretor e também cantor de rap. É isso mesmo. É isso mesmo. Está certo. Já tenho. Espera um pouco. Estou no telefone. Teve outro assassinato? Como? Já disse onde estava. Estava aqui a noite toda com o Redman. Como é que é? Não, eu não entendi. Não está querendo dizer que eu estava aqui. Eu sou suspeita, não é? Tudo bem, tá? Eu e eu estou indo. Tchau. Eu estou saindo. E pode ir embora. Ah, e a propósito, Redman. Eu quero que morra. Oh, Glenda. Glenda, querida. Está tudo bem. Foi... Foi só um deslize. Não conte isso para o seu pai. Vai ser o nosso segredinho, tá bom? Tá bom?